Embolsaram cerca de R$ 80,00, mas até domingo a refeição na janta sai por R$ 43,90. No almoço é mais barato ainda, R$ 31,90. É que o estabelecimento é um dos 36 da cidade que participam do Poua Restaurante Week, promoção que baixa os preços dos cardápios mais caros para torná-los mais acessíveis. Aquelas pessoas que em geral não consomem este tipo de comida justamente por causa do peso no bolto. Tudo o peso menor que o do cardápio. É uma oportunidade para eles gostarem de um valor menor e para conhecer o restaurante. Vale a pena, só até para pagar a conta para o colega. Este restaurante que serve comida japonesa participa pela terceira...